Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, saiu mais um desafio hoje de Fortbyte, Fortbyte número 18 Esse aqui é bem fácil também, ele fica localizado entre o Super Shopping e a Crateria Empoeirada Bom, vamos jogar aqui na equipe Tumulto, não precisa de nenhum vestiário específico, vamos jogar na equipe Tumulto que em geral é mais fácil pegar Apesar que esse daqui, eu acho que dá pra você pegar com qualquer um, não é verdade né? Seja em qualquer modo solo, esquadrão, porque esse daqui é bem facinho mesmo Isso é um pouco difícil de encontrar, por isso que eu vou mostrar pra vocês qual é a coordenada dele, beleza? Então tá, vamos lá Muito bem, estamos voando e saímos do lado... É, mais ou menos do lado né, porque ele fica aqui ó, vou mostrar pra vocês ó G6 Fica na coordenada G6, bem aqui ó, 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 ó Bem aqui, nessa cabaninha aqui que ele fica, beleza? Já vi, mas morri, aí tem que ver como é que é o negócio né? Ó, caímos na boa aqui, vamos lá Vamos direto nele, não vamos pegar nem arma, não vamos pegar nada Vamos direto nele lá ó, fica ali naquela cabaninha entre, é, o shopping e a cratera, beleza? Vamos lá, vamos lá Já cai ali na boa, eu quero mostrar pra vocês Enquanto isso, eu tô mostrando aqui pra vocês, se inscrevendo no meu canal, me seguindo nas redes sociais Não esquece de deixar o like e compartilhar com a galera, hein? Deixa o first aí, se você for primeiro, deixa logo o first aí Aí ele fica aqui dentro ó, olha aqui, beleza? Isso aí, Fortbyte 2018, espero que você tenha gostado Espero que você tenha te ajudado a encontrar o Fortbyte 2018 Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, me siga nas redes sociais Agradeço muito a sua audiência, valeu galera Se você for primeiro, deixa o like aí, deixa o first e se inscreva no canal Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui!